Ok, meus amigos, temos um outro grafo para analisar. Diz assim, no sistema de coordenadas cartesianas, quando ele fala isso, é no sistema x, y. Abaixo, estão representadas a função f de x, que é essa função, que é a reta, que é a função do primeiro grau, e a função g de x, que é a pará, que é a função do segundo grau. Com base nos dados acima, determina-se coordenada do ponto P. Se nós dermos uma olhada, quem é o ponto P? O ponto P, na realidade, representa o quê? O ponto comum, certo? O ponto P é o ponto comum às duas funções. Então, nesse ponto, nesse ponto, a função f é igual à função g. Também, aqui no ponto P, mas se você observar, certo? Se você observar, também existe isso aqui. Nesse ponto aqui, nós temos o f também igual a g. Então, existe dois pontos, mas, na realidade, nós queremos o ponto P. Então, quando eu pegar a função f e igualar a função g, então, nós temos aqui, a função f de x, ela tem a seguinte característica, função f de x, 4x menos 4, 4x menos 4. A função g de x, ela tem a lei de formação como sendo 2x ao quadrado menos 2x mais 10. Se eu pegar a função g de x igualar a função f de x. Eu coloquei logo a primeira e o segundo grau antes da igualdade. Então, eu tenho 2x ao quadrado menos 12x mais 10. Vou igualar 4x menos 4. 2x ao quadrado menos 12x mais 10 menos 4x mais 4. igual a 0. 2x ao quadrado menos 12x menos 4x menos 16x 10 mais 4 14 12. Isso é igual a 0. Não é obrigatório, mas vamos simplificar para diminuir os cálculos. Então, se eu simplificar, dividir por 2, eu vou ter x ao quadrado menos 8x mais 7. igual a 0. Uma equação do ciclo no grau completa, né? Aí, para resolver, o que eu faço? Delta. Então, delta é b ao quadrado b ao quadrado menos 4ac 64, né? b ao quadrado dá 64 menos 28. Certo? 64 menos 28 que dá igual a 36. Aí, o que é que nós temos? x é igual a menos b menos b, ó. Menos com menos. Mais ou menos raiz de 36 sobre 2a. O a igual a 1. Aí, eu tenho 8 mais ou menos 6 dividido por 2. Então, duas raízes são possíveis. Nós temos 8 mais 6 sobre 2 e a outra raiz nós temos 8 menos 6 sobre 2. 14 dividido por 2 gera 7. 2 sobre 2 gera 1. Pronto. Você tem aí as duas raízes 7 e 1. Voltando para a questão certo? Para o gráfico já era esperado 7 certo? Então, aqui você tem o 1 e aqui você tem o 7. Então, os valores de x 1 e 7. Mas, como ele quer as coordenadas do P aí, o que que eu vou fazer? Eu não tanto faz você pegar jogar o x que é 7 no ponto na função f ou na função g. então, vamos vamos na função f o f de x é igual a 4x menos 4 vamos ao f de 7 então, vai 4 vezes 7 menos 4 28 menos 4 então, 24 então, aqui é 24 então, as coordenadas do ponto P é x igual a 7 e x igual a 24 7 e 24 resposta correta B de bola 7 e 24 são as coordenadas do ponto P veja agora meus amigos a questão de número 47 diz assim o gráfico a seguir é um trinômio do segundo grau então, lembrem logo de cara se é um trinômio do segundo grau você pode escrevê-lo como sendo nesse formato ax² mais dx mais c trata-se de certo uma função ó com esse formato uma função do segundo grau olhando para o gráfico quais são os dados que você tira do dado agora vamos olhar para o gráfico então, lembre que eu tenho esse ponto aqui e esse aqui então, lembre menos 1 e 3 são chamados de raízes ou zeros da função e esse ponto aqui senhores esse ponto 1 e 4 ele recebe o nome de vértice vértice o vértice da função quadrática então, nós podemos certo senhores então, vamos levar esses dados para a resolução então ora as raízes então, vamos lá a função do segundo grau o formato dela é ax2 mais bx mais c raízes certo? as raízes menos 1 e a outra raiz certo? igual a 3 nós temos o vértice como sendo 1 e 4 podemos começar bem simples eu posso lembrar a soma das raízes que é menos b sobre a e posso lembrar o produto das raízes como c sobre a então, eu tenho menos b sobre a é a soma das raízes menos 1 mais 3 que é igual a 2 conclusão o b é igual a menos 2a b igual a menos 2a também podemos concluir o produto c sobre a c sobre a é igual a menos 1 vezes 3 então dá menos 3 conclusão o c é igual a menos 3a c é igual a menos 3a então nós temos aqui uma relação uma relação que envolve a e b uma outra relação que envolve a e c então a terceira relação o que eu vou fazer pegar esse ponto e substituir então vamos lá então vamos calcular o ponto que nós temos então o ponto que eu tenho é 1 e 4 então vamos lá f de 1 é a vezes certo vezes 1 ao quadrado mais b vezes x que é 1 mais c tenho que igualar quem a 4 então nós vamos ficar com a mais b mais c isso é igual a 4 a mais b mais c igual a 4 3 incógnitas 3 equações então ficou fácil agora 3 incógnitas e 3 equações nós temos que a a mais b mais c igual a 4 também temos que b temos que b é igual a menos 2a temos que c é igual a menos 3a então substituir para deixar todos com a mesma variável nós temos a então vamos substituir a mais b quem é b menos 2a menos 2a mais c menos 3a isso é igual a 4 a menos 2a menos 3a dá menos 4a que é igual a 4 multiplicando por menos 1 eu tenho 4a é igual a menos 4 passando dividindo o a é igual a menos 1 se a for menos 1 o b vai ser 2 vezes menos 1 que é igual a 2 e o c é igual a menos 3 ó o a então vamos ver aqui ó o b é menos 2a menos 2 vezes menos 1 que fica 2 o c é menos 3a menos 3a que é menos 1 dá 3 então a nossa função a nossa função quadrática é o a que é menos x ao quadrado mais bx mais c pronto essa é a minha função quadrática certo essa é a minha função quadrática f de x é igual a menos x ao quadrado que é o a menos 1 menos x ao quadrado mais 2x mais 3 menos x ao quadrado ó então ela é menos x ao quadrado mais 2x mais 3 então corresponde ao item e questão simples de se trabalhar é só um pouquinho meus amigos de álgebra ok temos aqui uma outra questão a questão número 48 está bem gráfico observem bem a figura nessa figura está representada a parábola de vértice v o vértice que ele está falando é esse ponto aqui que as coordenadas são 5 e menos 5 o gráfico da função de segundo grau cuja expressão é então ele pergunta dessas opções quem é o gráfico da qual é a lei de formação da função um outro detalhe qual é o outro detalhe esse ponto aqui e esse ponto aqui então lembrem esse ponto é zero e quem é esse outro ponto meus amigos só um detalhe o vértice o x do vértice ele é um ponto simétrico ele é o ponto médio das raízes o que quer dizer o ponto médio ele está equidistante dos dois extremos então se esse segmentozinho aqui é 5 esse aqui é 5 então implica que a outra raiz é 10 então uma raiz é zero uma raiz é zero como o eixo de simetria o vértice é um eixo de simetria então uma raiz é zero e a outra é igual a 10 então a minha função a minha função quadrática ela tem esse comportamento ax2 mais bx mais c ax2 mais bx mais c um detalhe certo eu tenho que uma raiz é zero a outra raiz é igual a 10 então a soma das raízes menos b sobre a o produto das raízes é c sobre a então a soma menos b sobre a a soma zero mais 10 então a conclusão b é igual a menos 10a a soma das raízes e o produto das raízes é c sobre a então zero vezes 10 então a conclusão c é igual a zero então a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a a soma menos b sobre a o produto c sobre a as coordenadas do vértice é 5 e menos 5 então o que é que eu vou fazer vou calcular o f de 5 então se eu calcular o f de 5 o que é que eu vou ter a vezes 5 ao quadrado não é o x que é 5 então a vezes 5 ao quadrado mais b vezes 5 mais c tem que igualar a menos 5 eu tenho 25a mais 5b mais c isso é igual a menos 5 no lugar do b eu vou botar menos 10 no lugar do c eu vou botar 0 então vai ficar 25a mais 5 vezes b que é menos 10 menos 10a não esqueça menos 10a certo? isso aqui menos 10a esse é o valor do b certo? o b aqui não tem a tem menos 10a então substitui por menos 10a mais c que é 0 isso é igual a menos 5 aí eu tenho 25a menos 50 então eu tenho menos 50 menos 50a é igual a menos 5 25 então dá menos 25a igual a menos 5 se eu multiplicar por menos 1 ou se eu quiser eu posso dividir logo por menos 5 então normalmente faz assim multiplica por menos 1 aí o que que eu vou ter? vou ter 25a 25a é igual a 5 então o nosso a é 5 sobre 25 simplificando por 5 dá 1 então a vai dar 1 quinto já tem o valor do c e já temos o valor do a falta o valor do b nós sabemos que b certo? ele é menos 10a então b vai ser igual a menos 10 o a é 1 quinto então o nosso b na realidade é igual a menos 2 então a nossa função quadrática o a é 1 quinto o b é menos 2 e o c é igual a 0 então a função quadrática a função f de x eu tenho escrito ela como ax2 mais bx mais c então eu tenho y o a é 1 quinto de x2 b menos 2 x2 mais c que é 0 então a minha função é 1 quinto de x2 menos 2x 1 quinto de x2 menos 2x então vamos observar qual o gabarito dessa questão então ok pronto olha aqui ela está escrito só para facilitar um pouquinho x2 sobre 5 menos 2x então o item correto é o item essa foi a questão de número 48 eu tenho agora amigos a questão de número 49 que diz assim o número positivo olha o número positivo y está afirmando certo o número positivo y é maior do que o seu inverso então a afirmação clara o y é maior do que zero ele está afirmando que y é um número positivo e ele também é maior do que seu inverso para que condições isso acontece então vamos trabalhar y ó y menos 1 sobre y maior do que zero y ao quadrado menos 1 sobre y maior do que zero então vamos trabalhar só um pouquinho aqui y ao quadrado menos 1 igual a zero aí eu tenho y mais ou menos 1 e tem a outra condição y igual a zero então nós vamos ter mais ou menos 1 né e aqui eu tenho y igual a zero então nós temos como não tem igualdade então caracteriza intervalo aberto então nós temos intervalo aberto nós temos menos 1 temos 1 e aqui nós temos zero se não como trato de uma função uma expressão do segundo grau fora das raízes é positivo fora das raízes é positivo e dentro das raízes é negativo como a expressão aqui do primeiro grau coeficiente do x é positivo então a direita é positiva e a esquerda é negativa fazendo o estudo sinal então vamos ter conservando o aberto e o fechado então vamos ter como não tem igualdade todo mundo vai ser aberto então eu tenho menos 1 eu tenho 0 e tenho 1 aqui nós temos mais com menos nós temos menos né mais com menos temos menos menos com menos temos mais menos com mais nós temos menos mais com mais nós temos menos certo mas só um detalhe se eu tivesse né então a resposta na realidade é o positivo é maior do que 0 então a resposta seria esse aqui é um intervalo que vai do menos 1 a 0 depois o intervalo que vai depois do 1 só que o nosso amigo está dizendo que o y é maior do que 0 então o y maior do que 0 esse valor de y aqui não nos serve ó esse y que é maior do que menos 1 e menor do que 0 esse y aqui não nos serve certo só nos serve o y maior do que 1 só nos serve o y maior do que 1 voltando para a nossa questão ó só serve só se o y for maior do que a unidade então o item correto é o item A ó essa questão de análise que é maior ou menor é só ter cuidado um pouquinho cuidado com o sinal poderíamos uma pressa ter feito uma questão ou ter resolvido de uma maneira muito precipitada exercite isso vai fazer grande diferença ok ó e ó ó ó Ó ó ó ró